Uhul, até que enfim, eu fiz tantos minigames e as gincanas que agora eu já tenho moedinho o suficiente pra mobiliar toda a minha casa, yes! Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar, o mundo não se leva a nada, vamos sorrir e cantar, todo mundo! Eu tô conhecendo essa voz de algum lugar, amigo da unça vem aí! Ah, eu sabia, o amigo da unça tá por aqui, mas é onde? Ah, amigo da unça! Ah, Peter! Eu não acredito que você entrou no novo jogo Mundo SBT também! Eu tô aqui, você falou tão bem desse jogo que eu não podia ficar de fora! Que legal, seja muito bem-vindo, amigo da unça! Obrigado, Peter! E me fala uma coisa, o que é que você já descobriu aqui desse novo universo, hein? Peter, que é o Mundo SBT! Ah, tá, amigo da unça, é meu óbvio, né? Mas você já fez um tour, já jogou os minigames, conhece a sua casa? Mas eu tô esperando você fazer tudo isso comigo, Peter! Então bora, bora fazer um minigame, daí eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Ô, Peter, falou que tem gincanas aqui! Tem, tem sim, tem sim! Eu quero então, o Roda Roda Jequiti, vamos lá ganhar uns prêmios, Peter! Não, não, o Roda Roda Jequiti não tem, não, pelo menos não ainda, amigo da unça, não ainda! Mas eu acho que em breve vai chegar, porque o minigame é bem legal, né? Peter, eu tenho um sonho, Peter! O quê? Eu quero encontrar o Silvio Santos pra ele me dar dinheiro! Ah, então vamos procurar, vamos ver se a gente acha! Vamos, Peter! Ó, aqui nesse lugar bem grandão aqui, ó, é o lugar onde tem os minigames e as gincanas, daí sobe aqui na escadinha, ó, daí aqui você desce esses corregadores gigantescos aqui, ó! Daí aqui, ó, nessa lateral esse verde ainda não tá pronto, tá em construção, mas vai ser um novo minigame também! Nesse amarelo também vai ser um novo minigame, esse vermelho aqui também, muita coisa vai chegar nas próximas atualizações, e aqui no meio já tem um fliperama, tá vendo? Peter, adoro! Esse jogo aqui é de poliana moça! Tá no jogo do contente esse, Peter? Esse daqui é o jogo que você tem que cortar os bolos, mas ele não é multiplayer! Vamos jogar esse daqui, ó, que dá pra jogar com a turma, ó! Mas, Peter, pra falar em bolo, a gente consegue lá no passo-repassa pra eu comer umas tortas? Aqui tá parecendo o cenário do passo-repassa, não tá parecendo, não? Eu quero comer umas tortas, não é lá que tem umas tortas, eu quero comer, Peter! Ó, daí então sobe nessa plataforma azul, tá? Aqui vai ser a nossa primeira gincana! Ó, daí vai começar o contador ali em cima, tá vendo? Tô vendo, Peter! Então quando chegar a zero vai começar, é uma gincana de corrida! Ganha quem chegar primeiro, obviamente, né? Mas todo mundo que concluir essa corrida, também ganha moedinhas! Ó, daí agora já vai começar, tá preparado, meu irmão? Não, não! Eu vou te dar uma dica, tá? Se você apertar bem rapidinho no botão, você dá um pulinho baixo! Se você apertar e segurar o botão, o seu pulo vai ser muito grande! E daí vai ser mais útil pra você passar aí pelos obstáculos, beleza? Tá bom, Peter! Bora! Uhul, já tô indo pulando! Agora um pulão bem longo! Agora vai, vai! Ah, eu morri, Peter! Não, não morre, não morre! Ele cai e volta de novo! Tô indo correndo, correndo, correndo! Agora eu vou subir aqui nessa plataforma! Se você não conseguir subir nas plataformas, não tem problema! Dá pra ir correndo tudo por baixo também, entendeu? É só você seguir a linha reta! Agora tem esse negócio giratório! Mas vai cair, Peter! É, agora tem esse negócio aqui! Daí, uhul, nossa! Consegui dar um super pulão! Daí, agora tem esse chãozinho aqui que fica se mexendo! Daí, pulo pra cá! Daí, agora espero ele ir pro lado e pulo nele! Mas tem mais ou menos que eu pulei, ele some! Ah, 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 ah! Consegui! Despenquei! Vou tentar de novo! Pulo pra cá! Ah, pulei no vazio! Nossa! Você tá muito perto de mim, amigo da unha! Ah, pulei no vazio, Peter! É, eu tô nesse mesmo lugar! Tá um pouco difícil, mas a gente vai conseguir! Deixa o chãozinho ir pro lado! Peter, ele não faz amizade comigo! Quando eu miro nele, ele vai pro outro lado, Peter! É, você tem que ver mais ou menos a contagem do tempo que ele fica de um lado pro outro! Mas você sabe que o meu forte não é contar, né, Peter? Aí, tô chegando, tô chegando! Já vou coletar aqui a recompensa, é só chegar aqui, ó! Tcharam! Aê! Parabéns! Uhul! Olha que da hora! A animação aqui, ó! Olha que bonita, Peter! Peguei mais moedinhas! Coletar! Bora então lá pra minha casa pra eu mostrar pra você? Bora, Peter! Então, vamos nessa! E olha só quanta gente já tá chegando aqui, amigronça! Peter, é o Mundo SBT, Peter! E a minha lista de amigos tá lotada, mas ainda tem espaço pra muita gente! Se quiser me adicionar, então, é Peter Toys, hashtag 2069! E a sua, amigo da onça? Ai, Peter, eu não sei! Dá uma olhadinha aí que eu falo aqui no vídeo pra você! A do amigo da onça é amigo da onça, hashtag 0851! É isso aí! Adicione a gente, vem jogar com a gente no Mundo SBT também, né, amigo da onça? Sim, Peter, agora eu tenho uma missão aqui! Qual é a sua missão? Eu acho a Eliana! Ah, calma, calma! Vamos agora lá pra minha casa pra eu mostrar pra você! Porque ela ainda falta alguns móveis, mas ela já tá bem legal! Bora nessa! Vamos, Peter! Nossa, não pode chegar, gente! Cadê você, Peter? Tô subindo essa rampa aqui, ó! Vamos, vamos, vamos! Já tô indo pra lá! E agora aqui em cima, tá vendo que tem tipo uma bússola? Conforme você vai girando a tela, ó, ela indica pra onde você quer ir! Aqui tem o farol, aqui em cima é essa bola do SBT, e aqui, ó, tem o elevador da casa! Tem um elevador bonito que eu vi! Você quer ir no elevador? Cadê? Bora, bora, tá aqui, ó! É nessa lateral, bem aqui, ó! É só esperar ele chegar, eu vou esperar você chegar aqui! Cabe dois! Cabe, cabe! Mas deixa ele descer primeiro, porque ele vai descer e depois ele vai subir de novo! Aí a gente pega o elevador e tenta encontrar a minha casa! Esse mapa é muito gigantesco! E as casas ficam espalhadas por todo o mapa! Tipo, não tem um lugar certinho pra ter as casas, sabe? Sim! Então a gente vai ter que procurar! Agora... Vai ser difícil encontrar o... Elevador, então... Vai ser difícil encontrar o Silvio, Peter! Talvez sim, né? Vamos descendo agora! Lembrando que esse jogo tá em beta ainda, amigo da onça! Ele não foi lançado oficialmente! Então alguns bugzinhos podem acontecer! Mas é pra isso que serve a beta, né, amigo da onça? É, Peter! Pra conhecer os bugs e depois consertar eles! Bom, eu tô procurando minha casa, talvez ela fique pra cá, ó! Porque a setinha tá mostrando aqui, ó! Então vamos tentar seguir esse caminho! Eu tô perdido, e você? Eu tô achado! Não acredito! Você quer que eu vá, Peter? Você sabe onde fica a sua casa? Eu aí, eu vou por aqui! Ah, eu também tô achando que é por aqui! Mas eu não tô com muita certeza! Não pode subir! Não pode? Eu acho que não, Peter! Tem que as casas... Senão a gente vai voltar pro mesmo lugar! Eu acho que vai! Não acredito! Não, calma, calma! Eu acho que vai dar certo! Aí, aqui, ó! Sobe essa escadinha! Sobe! Vai ser aqui! Sobe, sobe! Aí, achei minha casa! Cadê a Peter? Aqui, ó! A direita aqui, ó! O que é a tua? Essa daqui, ó! Peter Toys! Levou nela, Peter Toys! Ela tá branca! Pra você ela tá branca? Tá! Pra mim ela tá com as cores normais! Inclusive, bem lembrado que eu vou mudar a cor dela agora! Ó, é só virar aqui, daí clica aqui nessa parte! Daí vai aparecer agora a customização de casa! Daí essa daqui é a cor que já tem! Que é a cor que eu já comprei! Mas, se eu entrar nela, eu posso comprar uma nova cor! Ah, pra mim ela ficou colorida agora, a tua! Ficou colorida? Ficou! Ó, agora eu vou entrar! Agora eu venho aqui nessa parte de customização, nessa lateral! E daí vai aparecer aqui as coisas que eu posso fazer! Comprar móveis, tal e coisa, coisa e tal! Daí aqui, ó! Tem parte de banheiro, quarto, cama e tudo que eu posso comprar também! Eu tô querendo pintar a cor dela! Eu acho que vai ficar bem... Ah, dá pra mudar aqui por dentro! Olha, papel de parede! Piso! Olha a pete! Nossa, tem muita coisa pra fazer, amigo da nossa! Olha isso! Tem muitos móveis legais! Ó, tem a parte de comidinha, a parte de cozinha... Minha, eu vou ter que fazer a decorância na minha também! É decoração que fala, amigo da onça! Eu só queria ver onde é que é que eu posso pintar ela pelo lado de fora, que eu acho que vai ficar bem legal! Vamos fazer o seguinte? O que, Petra? A gente volta aqui no próximo vídeo e mostra pra turma como as nossas casas ficaram! O que você acha? Sim, Petra! E convidando a turma, todo mundo vem logo pra chocar com nós! Beleza, então, combinado! A gente volta no próximo vídeo e mostra tudinho, tudinho a nossa casa depois de decorar ela! Certo, amigo da onça? Sim, Petra! Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades e nos vemos no próximo vídeo! Um abraço, amigo Peter e... Um abraço, amigo da onça! Tchau, pessoal! Tchau!